Olá, olá! Hoje eu vim fazer uma ASMR comendo cheetos, cheetos, cheetos com sonsinhos bem crocantes sons de mastigação, pra quem gosta, tá bom? patinha, patinha e eu... e eu, dê e eu... e... eu, eu, eu eu, 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 eu você eu eu É muito bom! É muito bom. dois, 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 dois dois, 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 dois O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não consigo ficar comendo um só. Tchau, tchau. Isso não foi bom, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.